Abertura Falhou na marcação Olha a cobertura, o chute Gol Gol Kessler pode fazer Gol É na frente do gol 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 Bateu fechado Passou por todo mundo pra chegar na batida Salvou Correia Buscou o Kessler, tá de costa Dois na marcação Aí aperta o Kessler e ganhou dos dois Foi pra cima, deixou três pra trás Lá vai Kessler Aqui pela esquerda vai tentando acelerar o Goianésia Fazendo boa jogada individual ali no setor de meio campo Kessler 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 Volta pro Zote Boa jogada do Kessler Acelerou Aqui na esquerda Kessler Ganhou a dividida Lançou o Lipe Vinícius Recuperação de bola do Goianésia Kessler O Giro em cima do Matheus Pivô Mais um drible agora e foi derrubado Recebeu Olha a letra do Kessler Meu bote errado ali o Matheus Pivô Kessler já ganha na esquerda Vem pra encarar a marcação Ainda o Kessler Kessler Ela acontece Boa bola Kessler vai chegando É um azulão no campo de ataque Tá limpando bem a jogada Tá com ela o Kessler Escapa bem Vai levando Entrada da grande área Ele junta Divide bola A bola fica com o Kessler Toca pra frente Toca pra frente Kessler vai tentando Contra dois marcadores Faz bem a proteção Ele é muito habilidoso Passa bem o Kessler Kessler vai levando a jogada E vem o Guianésia para o ataque Com o Kessley Pelo lado esquerdo do cruzamento Comparação do Guianésia Escapa bem o Kessley Agora foi derrubado Chegou Kessley Domina, está de costa na marcação do Manaus Fica com a bola Kessley Leva na primeira, ganhou Lá vai Kessley, tem três na marcação Toca mais atrás Olha a bola vai ficando Kessley Limpou, faz a jogada Tocou para Zog, para Kessley Está de frente, olha o perigo Tocando para a chegada do Kessley Bola entrada forte do Café Tá bem, Kessley Pediu a falta para tal vídeo Bota para o Kessley Lava no pé direito Entre dois marcadores Pede a presença de alguém Ian perdeu A bola vai ficando no pé de ferro Fica com o Guianésia Operação do Guianésia Bom passe De trás não para Pega a falta Essa bola ali para o Kessley O passe feito Não foi essa bola Errado Olha o contra-ataque do Guianésia Kessley Leva Está passando o lateral Vinícius Paiva Pediu É para ele Chega dividindo Olha o Guianésia Cruzamento Chegou Vai fazer E aí Que兒 Quegem Quegem Recebe, Kesley, limpou, flutuou, Azizu, limpou novamente para Luan, chegou para Kesley, vai chegar, lado esquerdo. Olha o contra-ataque da equipe do craque, Kesley veio ajudar, ficou com o Jonathan, todo mundo do Vanessa correndo, atrás da bola, fica com a bola. Legenda Adriana Zanotto